A Feira Livre é uma manifestação cultural brasileira que apesar dos avanços do comércio se mantém viva, seja na periferia, em bairros nobres ou no centro da cidade. Apesar de tradicional, ninguém pode dizer que ela não está moderninha. Evandro, você encomenda por telefone? Encomenda por telefone. Então está moderninha a Feira hoje em dia, né? Está sim. Você é feirante há 23 anos, é isso? Isso, 23 anos. Então você começou garoto? Comecei de criança, com 11 anos. Já ajudando os pais? Já ajudando os pais. Legal, tem familiares e eu trabalhando aqui na banca ou não? Cunhado e sobrinho. O espaço é democrático, todos os tipos de comerciante, desde o grande feirante até os pequenos produtores. A variedade de produtos impressiona. São verduras, frutas, legumes, grãos, pães, doces, tem para todos os gostos, até roupas, acessórios e sapatos. Bom, então eu vou levar esse. Vai, então tem um giló. Na verdade, para muitos, as compras são apenas um pretexto para um bom bate-papo. Agora, se esse bate-papo vier acompanhado de um pastelzinho de vento, essa conversa vai longe. O bom preço é um diferencial nas feiras livres, além, é claro, do poder de negociação. Aqui, exercido com afinco pelo consumidor. O momento é de pechincha. O preço está mais em conta, né? Do que o mercado. Você vê a diferença do mercado para a feira. Você acha que aqui você tem um poder de pechincha maior? Também. Você está tão grande, ganha mais de ter parte do osso. É parte do joelho. Aqui tem bastante carne. Então, antes de continuar, vou descontar o osso para você. Não, é muita coisa. Embora o trabalho do feirante seja árduo, muitas vezes, começando pela madrugada, tem gente que não troca esse trabalho por nada. E a tradição é passada de geração a geração. Também é um tamanho bom, olha. Manga 7, 8. Quanto tempo a senhora trabalha com esse tipo de mercadoria? 15 anos, não faz 16 anos. 15 anos? E a senhora levanta todos os dias para fazer feira? Quatro dias por semana, de quarta a sábado, eu faço isso. Mas eu já trabalhei de terça a domingo. A senhora trocaria esse trabalho aqui por outro? Não. Já acostumou? Já, é gostoso. E assim segue mais um dia de feira. Compras feitas e diversão garantida. Eu fico por aqui. E você pode encontrar uma feira livre bem pertinho de você. É só procurar. Faz aí, Marinha. E você pode encontrar queira? E você pode encontrar uma feira livre bem pu Hä? Legenda Adriana Zanotto